Música Gente, tudo bem? Ó, tô com uma novidade aqui É, novo membro aqui da família Dá uma olhadinha, cachorrinha Gente, acabei de pegar essa cachorrinha aqui Que uma cliente minha tava doando, né? Então daí eu fui lá buscar, ó Bonitinha, gracinha Só que é um problema, né? Vou chegar em casa, a Julie Eu tenho já a Julie, né? Vamos ver se a Julie não vai estranhar a cachorrinha Né, cachorrinha? Olha como é que é bonitinha, olha Eu sou linda, parece linda Vamos ver se a Julie não vai estranhar a cachorrinha Daí eu vou estar mostrando pra vocês a reação da Julie Vamos ver Olha, gente, tô aqui com a cachorrinha A Julie nem deu fé Nem deu fé Agora que ela... Ela nem deu fé Olha o que eu tenho aqui, Julie Olha a Julie Olha a Julie que eu tenho aqui Agora que ela tá vendo, gente Vamos ver a reação da Julie com a cachorrinha Olha aí, Julie A cachorrinha Olha aí, que bonitinha, Julie Olha a cachorrinha Olha, será que ela vai simpatizar? Olha a cachorrinha, Julie Olha que bonitinha, Julie Vem cá, Julie Vem, vem aqui Vem aqui, Julie Olha aí, o Mauau, filha Olha, Mauauzinho Olha que bonitinho É um filhinho de você, ó E aí, o que você achou? Olha aí, Julie Olha aí, Julie Vem aqui Vem cá, vim Olha aí, Mauau É Olha aí, Julie Que bonitinha Olha É Vem aqui Vem cá Vem cá Olha aí, que bonitinha Aê, Julie Vem cá Vem cá Vem aqui Vem aqui, cachorrinho Brinca aqui com ela Brinca Brinca aqui, brinca Aqui, ó Vem Olha aqui, ó Olha a avó Olha a avó Oi Ai, que bonitinha Aê, oi Vem, filha Brinca aqui com ela Faz lá Vem aqui Vem Ó, Mauauzinho Será que vão se dar bem Os cachorrinhos Vai Tem fim, né Né, filha Vai Aí, filha Olha aí, Mauauzinha Ai, meu Deus A minha se aumenta Ai, Julie Sai daí, filha Vem cá Vem aqui Vai lá, com a cachorrinha Vem aqui Brinca aqui com ela Vem Vem cá Vem Vem aqui Ah, gente Eu acho que ela vai se dar bem, sim Depois vai ter o gatinho também A minha Vamos ver se a minha também vai Vai se dar bem com ela Acho que vai dar, sim Vai dar tudo ok Né, Julie Aí Ai, que bonitinha Que bonitinha, gente A Julie tá Conhecendo a cachorrinha Eita Acho que ela fala assim Quem é essa cachorrinha que chegou aqui em casa, né Quem é Quem é esse Mauauzinho Gente, a mãe dessa cachorrinha Ela é uma pincher E o pai é um poodle E o pai é um poodle Né, vamos ver o que 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 vai virar Essa pincher com poodle Aqui, gente Eles são bem pequenininhos Uma raspa pequenininha Ai, olha que fofinha Ai, a Julie já quer brincar com a cachorrinha Ai, que bonitinha Acho que elas vão se dar bem, sim A Julie quer brincar com a cachorrinha Gente Olha lá Acho que ia brincar já Minha a Julie tem 3 aninhos Essa aqui nasceu dia 4 de De Julho Então dia 4 de Julho Que nasceu essa cachorrinha preta Daí a gente vai pôr um nome, né Nela Dudu, acorda Dudu Tem um presente pra você Vem cá Ó, pega aqui a caixa Abre aqui pra você ver Ai, filho Olha aqui Du Ô, Du Ó, um presente Vamos ver se você vai gostar Cuidado que não pode cair no chão Que quebra Senta aí pra você ver Cuidado que quebra, hein O que que é, filho? Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Gostou do cachorrinho? Aí, ó Pega esse Cuidado Olha Que nome será que a gente vai pôr Vai pôr nela É nela, né É a cachorrinha É a cachorrinha, ela Nossa, foi o mesmo lá No meu filho Pai Ixi Foi o meu filho Lá Que você falou pra mim Voltar no meu pet Ai Agora não lembro, não Você quer pensar Depois você fala Então Então você pensa no nome pra ela Aí depois A gente A gente fala aqui Que nome que vai ser Tá bom Gostou Do ó Linda, né Ai, que fofinha Depois não é que a Manu Chega da escola Que hoje foi o primeiro dia De aula da Manu Da gente mostra pra ela também Né, filho Ó, gente Como que eu faço aqui A primeira refeiçãozinha Do Da cachorrinha Eu coloquei Essa ração é pra filhote E eu coloquei água E vou deixar aqui Inchando Pra dar A raçãozinha Com água É Não é conselhável, né Depois que desmama O cachorrinho A da leite, né Em casa Não é muito bom Então já Entra com a Ração de filhote Com água Pra ficar molinho Pra ele estar comendo Tá bom? Hoje foi o primeiro dia de aula Da Manu Né, Manu? Você gostou Do primeiro dia de aula? Conta pra mim Se foi legal, Manu Foi Foi? Gostou? Não é isso É, a surpresa tá aí em casa Depois você vai ver a surpresa Que a gente tem que estar em casa Só depois você vai ver Tá bom? Mas tem aqui Porque eu sei pequeno Ó, Manu Nós temos uma surpresa pra você Manu Tem uma surpresinha Cuidado, Manu Cuidado Que é fácil Abre aí devagarzinho, hein Não, não Não É fazer aí devagarzinho, tá? Vou abrir assim De leve O que que é, Bia? Eu gostei Você gostou, Bia? Ai Ela me abraçando Eita, Manu Oi Oi Você é aqui Foi no colinho Cuidado Bonitinho, Bia? Cuidado que não tinha Tá bom? Manu Cuidado Ele não consegue tirar Foi o seu irmãozinho Você viu, Julie? É uma menininha Agora você tem que botar um nome Na cachorrinha Só quando eu ficar adultinha Eu vou dar nome Então tem que dar um nome Pra cachorrinha Cuidado, Dudu Ela é filhotinha Eu vou dar nome Bebê cachorro Bebê cachorro Põe ela no chão, tá? Tem que deixar ela no chão Andando Deixa ela no chão Fio Não, filho Não deixa ela nos altos não Que ela machuca Deixa aí no chão Isso Olha lá a Julie Cheirando ela de novo A Julie quer brincar com ela Olha isso É, ela vai brincar Né, Julie? Ih, ela mijou Fui xixi Olha, Julie Oi, vó Oi Oi, que fofinha Mãe Julie quer brincar Mãe Eu gosto de xixi muito pequeno Mamãe Olha só que bonitinho Tá dormindo no colo do Dudu Ó Olha a folga Uhum Tá ficando sozinho aqui Bonitinho, Edu? Vou tirar foto Vou tirar foto Tô filmando você E assim é, né? Ah, como tá ficando a cachorrinha Já falei que tem que deixar o Au Au no chão, né? Mas a cachorrinha, ela faz questão também Tá no colo da Manu e do Eduardo Ela fica dormindo, né, Fia? É cá porque o cachorro dorme bastante à noite É Só fica no colinho da Manu e do Dudu E ela dorme, gente Dorme Ela dorme no nosso colo Olha lá Tá uma gracinha Tá vendo que ela fica tranquila aqui? Só tá no chão, ela tá correndo Só vai dormir no colo de noite É sério Porque eu dormi no nosso colo Então esse aqui, gente, é o vídeo que eu fiz aqui Da nova integrante aqui da família Da nossa cachorrinha Que eles ainda estão brigando por causa do nome Uns querem colocar A Manu quer Jujuba O Dudu quer Lili Daí eu falo Lilica Eu não sei Se vocês quiserem colocar Se vocês quiserem colocar alguma sugestão de nome aí também nos comentários Pode colocar, tá bom? Então tá, pessoal Espero que vocês gostem do vídeo Se inscreva Ative o sino de notificação Pra não perder o próximo vídeo E vem fazer parte da minha família Tá bom? Grande beijo a todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau